Ei, feliz estou cantando Lá, 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 lá É tão gostoso ganhar presentes Lá, 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 lá As crianças estão contentes Lá, 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 lá Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau Ei, não é justo Se nós temos que esperar a ceia de Natal Você também tem Vamos, Splinter, vamos preparar o nosso plano Pega Papai Noel no ar Da próxima vez, uma pitada a menos, Tio Pica-Pau Melhor vocês se comportarem essa noite Ou eu contarei pro meu amigo Noel Para não deixar nada além de carvão Nas suas meias Ah, você não pode fazer isso Ninguém consegue ver o Papai Noel, Tio Pica-Pau Por isso vamos fazer um filme secreto dele Esta noite E transmitir o Splinter e Nothead com o Papai Noel Ao vivo ponto com Ei, peraí, peraí Vocês acham que eu não conheço o Papai Noel? Winnie, fala pra eles Sou o melhor amigo do Papai Noel Fala Com certeza Assim como os macacos voam pelo meu pico quando eu espirro É, mas se não fosse por mim Não haveria Natal nenhum esta noite Aliás, nunca Eu salvei o Natal e me lembro como se fosse ontem Era uma noite assim, véspera de Natal, fria e nevava E lá estava eu, lá fora, procurando um lugar para viver Ufa, é minha noite de sorte Aluga-se casa Que lugar aconchegante para apelurar minhas minhas para o Natal É, aí o Papai Noel vai poder enchê-las com alguns presentes suculhetos Feliz Natal, viajante natalino Ui, que estava de olho na minha placa Parece um lugar bom para morar E eu acho que todos deveriam ter um lar confortável durante o Natal Um lugar para Papai Noel nos visitar Vamos, Abra Da sua senhoria camarada para o seu melhor novo inquilino Mas, não até que a Cine pague os 500 adiantados, 500 de depósito mais os 2 mil Sem falar Se quebrar, manchar ou até mesmo olhar meio torto, você paga Leia enquanto você descansa Mas não demore, o Natal está chegando Olha, com todo respeito, madame, eu não tenho essa grana toda, não Uai Picareta, aproveitador, mal pagador, tentando tirar vantagem do meu espírito de Natal Ah, mas que mala sem alça Hum, bom, mal não vai fazer Ninguém vai aparecer para alugar essa casa essa noite Então, eu me senti como se estivesse em casa Minha primeira noite numa casa tranquila na véspera de Natal Ei, que que é, oh? Ih, o Papai Noel não pode me ver acordar Uau, 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 uau Seu Noel está bem enrolado com o trabalho, hein? O que que o senhor me trouxe? Socorro, eu estou tentando me sequestrar Eu chamei a polícia, eu chamei o prefeito, a sociedade protetora dos autos Ih, os sequestradores O que a gente tem que fazer é manter o velho elfo aprisionado nessa casa vazia E esperar para que alguém pague uma nota preta de resgate Ou então, o Natal será cancelado para sempre Natal cancelado? Nada disso Ah, quem quer virar bilionário? Lá vem o resgate, chefinho E eu estou louco para pegar esse dinheiro Sim Se ele se mexer, finja que é você Ho, ho, ho! Feliz Natal! Feliz Hanukkah! Feliz Kwanza! Bela Natividade, belo lugar, uau, muito bom, tapete Mas quem é você, eu? Eu sou o Daisy, o elfo de plantão Finjam que eu não estou aqui Noel, cadê você? Ah, eu nunca ouvi falar de elfo de plantão Aí, sai da minha casa É o seguinte, eu venho na frente do Papai Noel E substituo todas as velharias que ele vai substituir no Natal Prontinho, é mais do que justo, não é verdade? Noel, cadê você? Bom, vamos ver o que você tem de velharia por aqui Vamos ver, aqui tem um baralho velho E tem uma torradeira velha também Ah, chefe! E o sofá! Puxa, essa não Com certeza essa casa vai ganhar o novíssimo sofocama Cortesia do Homem do Natal Bom então, vamos lá Ei, por acaso eu sei que o Papai Noel não está programado para visitar essa casa? E por acaso eu também não sei o seu nome e assim não posso ter certeza absoluta se você tem sido levado ou se tem sido um bom menino, não é verdade? O sofá fica aqui! Ah, é? Ah, socorro! Ah, é eu que pego se você cair! Pode cair aqui na minha mão, vem! Me arru, meu Deus, sua besta! Eu que pego! Feliz Natal para vocês, otários! Cuidado! Vamos freando! Oh, pica-pau, muito obrigado! As crianças do mundo agradecem! Você salvou o Natal! E foi assim que eu salvei o Natal! Tá bom, tio pica-pau! Essa história maluca sobre o sofá me deu uma boa ideia! Hein? É, podemos esconder uma das câmeras aqui para filmar o Papai Noel! Ninguém acredita em mim, mas foi exatamente assim que... Olá, pessoal! Feliz Natal! O tio pica-pau estava contando a respeito de quando ele salvou o Natal! Ah, aposto que ele veio com aquela história absurda a respeito do sofá que tirou o Papai Noel pelo telhado e depois expulsou os malandros com um enorme saco de brinquedos! Eu salvei o Natal e você sabe muito bem disso! Salvou nada! Salvei! Você não contou nem a metade do que aconteceu de verdade! Querem mesmo saber a verdade? Eu, isso sim! E eu me lembro muito bem, como se fosse ontem! Era uma fria véspera de Natal e nevava muito! Lá estava eu, preparando o meu tradicional suflê de Natal! É, e na hora eu nem podia imaginar, mas o Natal corria grande perigo de ser cancelado graças a um pica-pau em particular! E foi quando uma coisa estranha aconteceu, bateram suavemente a minha porta! O Natal é um dia de alegria, mas eu acho que esse galinho aqui em cima vai doer o ano todo! Nossa, um inquilino impotencial está caído bem na minha escada! Isso é horrível! Conte comigo! Ai, ui, ui, para! Para! Ai, para, reina, para! Cara, quem diria! Peguei os presentes do Papai Noel! Onde é que está aquele imprestável do Twikie, hein? Mentanha, me desbriguem! Ou seja lá qual for o nome de vocês, parem! Opa, capau! Me desabarrem antes que você destrua o Natal sozinho! Que bom que você não quebrou nada, meu querido. Aqui está um chocolate para você, água quente para o seu galo e eu vou te lascar o aluguel revendo umas pláusulas. Mais alguma coisa que o seu coraçãozinho queira? Eu nunca aprendi a dançar tango. Dançar tango é comigo mesma. Olé! E eu só tenho que ficar aqui enrolando ela para sempre. Dona locadora, eu adorei tudo que a senhora tem. Quer dizer, tudo na senhora. É verdade, a senhora conseguiu realizar meu sonho de Natal. Portanto, quer casar comigo? Bom, eu não sei o que dizer. Ora, o que é seu será meu. Estamos combinados, senhorinha. Você espere aqui, meu querido espanador de pó. Esse é o melhor presente de Natal que uma garota poderia ganhar. Oh, não! Aqueles dois podem estragar o meu disfarce. Ai, muito, muito! Você! Ai, calma aí, eu acho que eu machuquei meu traseiro. Desliga! Lá vem a noiva toda de branco. E vamos sair, lua de mel. Vamos para Borabora, oh, lulu, lulu. Você de novo, pica-pau, larga o meu amor. Esse cara está tentando te roubar, senhorita minha. Ele sequestrou o Papai Noel. Nunca alguém falou para você que três é demais. Então, caia fora daqui agora. Espera, 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 espera. O pica-pau está dizendo a verdade. Pede aqui, meu irmão. Vou te ensinar a não brincar com os meus sentimentos. Me tira daquilo, me tira daquilo, me tira daquilo, tu sabia? Me dá isso, pica-pau. Não se mexam, ou então o Papai Noel vira um suflazinho. Twink, eu sabia que você ia conseguir. O quê? Ah, não vai não, seu descarado de uma figa. Cuidado, o Papai Noel! Oh, senhorita Minnie, como eu posso agradecer? A senhorita me salvou e salvou o Natal. Oh. E foi assim que aconteceu. Esse truque do tapete foi maneiro, senhorita Minnie. Vamos, Nothead, vamos usá-lo, seu Papai Noel, tentar esconder as câmeras. Essa foi a maior mentira a respeito do Natal que eu já ouvi. Vamos colocar mais perto da lareira. Ai! Você salvou o Natal, pica-pau. Você não conseguiria salvar nem a sua cara. Feliz Natal para todos aqui. Estão as minhas amôndegas coloridas para o Natal. Pelo menos estão brilhando escuro como as amôndegas do Halloween. Ah, oi, Leôncio. Talvez você possa resolver uma discussão. No primeiro ano que o pica-pau veio para o bairro, quem salvou o Natal? Hum, deixe-me pensar. Ah, fui eu, é claro. O quê? Do que está falando? Ficou maluco? Foi eu. Eu salvei o Natal. Foi eu. Fui eu que salvei o Natal. Foi eu. Ah, eu salvou o Natal. Eu me lembro como se fosse ontem. Ah, lá estava eu montando o meu diograma Natalino sueco. Quem diria, né? Ah, acabei de encontrar o meu Papai Noel. Por que não olha para onde vai? Oh, quando você não dá olá, vizinho, eu peço desculpas pelo meu amigo. Pego o treino de Papai Noel acelerado. Ele está animado demais, sabe? Nós somos o Comissão Sueca de Natal. Oh, você gostou do meu diograma? Ah, acho que está muito bom, mas o que eu gostar mesmo foram das decorações na gramado. Oh, diga que eu ganhei! Ganhei o primeiro lugar, diga, diga, diga! Oh, você ganhar é prêmio. É uma viagem para Cafundolandia! Ah, sacouro! Ah, sacouro! Ah, sacouro! Mas ele não é o Papai Noel verdadeiro, chefe! Ah, confia no meu taco, Tuiki. Usando essa roupinha vermelha, ele vai servir para a gente receber o resgate, cara. Até São Jalé, pegamos o Papai Noel e queremos o resgate em dinheiro ou não vai haver mais Natal, gente? Não, não é nada disso! Eu não sei! Ah, sempre aparece um estrago a prazer, né? Ah! Não faça o arraão! Não faça o arraão! Não faça o arraão! Não faça o arraão! Devolva meus brinquedos, seus desardeiros! Ih, agora nós temos dois papais... Não, 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 não! Ei, chefe! Não, é quando a esmola é demais, o santo desconfie. Então pega o outro! Agora vocês vão ver! Ih, o ataque do Papai Noel sueco! O que é hoje? Ah, quem é o malandro? Vai para a correnta, rapaz! Eu descobri que o outro modo de deteus era usando a minha média superíblia harmônica de Natal. Ah! Ah! Eu os mandei para a risa por muito tempo. E foi assim que Leôncio Bauros salvou o Natal. Você tá sonhando mais do que sonâmbulo! Essa não é a parte mais importante... Fui eu que salvei o Natal! Fui eu que salvei o Natal! Fui eu que salvei o Natal! Fui eu! Fui eu que salvei o Natal! Câmera de vigilância do telhado pronta! Câmera de vigilância aérea pronta também! Objeto às 12 horas Para a câmera do telhado Ele está aqui Oi, pessoal Veja, pessoal, é o Papai Noel Ele está sempre sequestrado Pessoal, um desses sequestradores era grandalhão e esquisito E o outro era baixinho e... Esquisito Eu lembro que eu salvei o Papai Noel Eu salvei, eu salvei Eu salvei o Natal Te pegamos dessa vez, salafrário Não, não Vocês são mentirosos Eu salvei o Natal, não adianta O resgate será nosso dessa vez Nenhuma solteirona, nem moça, nem pica-pau vão atrapalhar O quê? São aqueles dois malandos Eles fugiram da prisão Vamos lá Atacalhar Vamos salvá-lo, Papai Noel Fogo! Salve-se Que bonito Agora nós vamos colocar o nosso plano em ação É o único modo de salvar o Natal Lembrem-se, vocês estão ao vivo no Splinter e Notheads com Papai Noel ao vivo.com Minhas reinas agradecem, meus elfos agradecem, as crianças do mundo agradecem, todos nós agradecemos por vocês salvarem o Natal É claro, eles usaram o meu truque patenteado do sofá-cama Sem o meu famoso golpe do tapete, eles nunca teriam chegado perto do sofá Oh, Ria, sem os meus almôndegas nada disso seria possível Você e suas almôndegas Todo mundo para o novo Natal Com minha causa Todo mundo Todos juntos a cantar Lá, 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 lá Harmonia a festejar Eu não acredito, não acredito, não acredito mesmo! Olha, eu quero ver o Papai Noel! Ai, criança, já pra casa. Mamãe tá fazendo biscoito. Vai lá, vai. Papai Noel, olha, estamos muito ocupados, eu sei Olha só o que eu quero, beleza, entenda aqui Sem essa, estamos esperando aqui desde o dia de ação de graças Você é o pica-pau Aquele que mora em uma casa na árvore e faz É, sou eu, por quê? Senhor pica-pau, posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano Portanto, pensamos em lhe dar alguma coisa assim como Carvão nesse Natal Inclusive, pelo seu mau comportamento Vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos Tenha um feliz Natal Não pode ser, sem presentes de Natal O que eu vou fazer? Já sei Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações Eu garanto que volto à lista dos bonzinhos As vezes é preciso lutar por boas ações Ora, 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 mas quem diria Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada Eu tirei esta tábua da minha própria casa Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio E é especial no Natal Sabe, Papai Noel, quanto mais eu penso nisso, mais penso que... Aliás, percebo que o verdadeiro espírito do Natal é não ter nenhuma divisão entre vizinhos Papai Noel, será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sempre que nevar Nem morto, removo a neve com a mão Tá brincando? Levaria o dia inteiro Hein? Olá, uma entrega para a senhorita Minnie Só um minutinho Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa Não é? Ui! Obrigado, vizinho Não bate aqui Ui! Ai! Ui! Ai! Sai! Sai! Não, não, sai pra lá! Sai! Não! Vai largar a árvore, seu maluco, jogador de árvore! Ai, não! A senhorita Minnie vai ficar feliz Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal Sabe, Papai Noel, o Leôncio adora luzes de Natal Então eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui Espera aí que eu devolvo num instantinho Ei, mas para que servem os amigos, hein? Ah, sim E aí? Ah, eu queimei a casa do Leôncio? Não pode ser Olá, lembra-se de mim? Já nos conhecemos Puxa, a ideia não funcionou com você Mas eu... Pica-pau, meu chapa Tudo o que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes E confie em mim Isso não fez parecer gentil Não, Charlie, espera Espere apenas pelo chefe, chegará em cinco minutos Cinco minutos? Novinha e folha Ei, papai noel, estou aqui Oh, meu chapa, sou eu, Pica-pau Mamãe noel Você me salvou, Pica-pau Eu acho que eu meti meu bico onde não era chamado, Papai Noel. Oh, mas o seu coração estava no lugar certo. Foi a ação mais altruísta que já vi em toda a minha vida. Oh, sabe? Parece que eu estive errado durante todo este ano. Tenha um Feliz Natal, Pica-Pau. Maravilha! Papai Noel é demais! Não acredito! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal para todo mundo! Feliz Natal. Distribuição Universal. Puxa vida, amigão! Como eu gosto do Natal! Ao Papai eu pedi um novo par de tacos de golfe, ao Win eu pedi uma TV tela grande com tela plana, à Nothead e Splinter eu pedi... Nothead e Splinter? Ai, eu esqueci dos presentes deles! Nesta window! Versão Brasileira Herbert Richers. É, eu lembrei bem a tempo! Opa, embrulhamos presentes de graça? Puxa, venho bem a calhar! Trocar os presentes por pedras é o melhor golpe que eu já imaginei, Twiggy! Mas é Natal, patrão! Eu estou farto de dar duro! As pedras são pesadas! Eu tenho a para de papil... Cala a boca, velho, outro cliente! Parece coisa para duas pedras! Embrulham de graça, não é? Claro! Serviço mais do que gratuito para os bons clientes, né? Por favor, Papai Noel, eu quero algum ungüento para as minhas asinhas! Eu quero sair flanando por aí! Flanando por aí! O grupo veio lá de cima, com fama de jantador... Opa! Nossa! Eu poderia jurar que havia uma pedra naquele embrulho! Talvez uma, sim, dura e pesada, Pina Pau. Meus presentes! Ah, não! É o abominável homem das neves! Cala a boca e toca! Já toma! Nanico, vou comer uma pizza de panetone de Natal. Pode contar toda a grana pra mim. Não, não pode sair, patrão. A gente tem que ir pra cama, que é pra Papai Noel poder chegar. Quantas vezes eu tenho que dizer? Acabamos de roubar o presente dos outros. Por isso, Papai Noel não vai vir nos ver neste Natal e nem nos outros. E o Karen? Se o Nanico quer Papai Noel, então ele vai ter o Papai Noel. Tomara que Papai Noel não ligue pra esse chulé. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Papai Noel! Papai Noel! É mesmo você, com nariz de cereja, barba branca e uma barriga cheia de geleia! E aí, Cal, o que você está pensando que eu... Mas, hein? Ho, ho, ho! Por que você está acordado, meu rapazinho? Eu já estava indo dormir, Papai Noel. Mas, antes eu queria... Nada disso! Papai Noel tem muito o que fazer. De Natal, eu quero um sabão especial para lavar dinheiro. Uma anuidade do curso de formação de escroques. Agora eu tenho que achar os presentes do Nothead e da Splinter. Eu quero cartas fáceis de esconder para quando eu jogar pôquer. Eu quero um jogo completo de chaves mestras. Quero um batidete combinado. Quero uma roupa especial de mergulho. Eu quero entradas para os jogos de verão. Eu quero um cãozinho de pelúcia. Eu quero um laser guiado por satélite. Eu quero ter o dom do voo. Eu quero muitos doces. Um aparelho legal de som. Uma bola bem bonita. Uma maravilhosa bicicleta. Ai, agora eu sei por que Papai Noel só vem uma vez por ano. Eu quero também um carro para escapar correndo. É. Papai Noel, mas onde é que está o seu trenó com as suas oito renas voadoras? Oh, é. Minha nossa, tem razão. Eu não acredito. Vem agora o meu trenó. Eu falei para o patrão que esse bairro não é seguro. E agora, Nanico, o que o Papai Noel vai fazer? Ah, eu posso roubar um trenó novo. E posso até puxá-lo para você. Mas você é tão pequenininho. Eu aposto que não puxaria nem digamos esse... Esse trenó aqui. É claro que eu posso. Ui! Nanico, está fazendo o quê? Estou ajudando o Papai Noel. Mas este não é o Papai Noel, não. É, quem disse? Ele só está tentando levar a nossa grana. Nada disso, patrão. Ele é mesmo o Papai Noel. E você disse que ele não viria. Nanico, se você roubou tudo isso, nós temos que devolver se quiser receber algum presente do Papai Noel. Não dê ouvidos para ele, pouca sombra. Eu dou a você o que você quiser. Eu quero presentes de Papai Noel. Peraí, eu sou uma vida de aquário. Para isso, é você. Não, não, não. Vamos, Urubu, seu safado, seu saco de pulgas. Vamos. O piloto de autorama volta aqui. Não é o Papai Noel. Quando eu puser minhas mãos em você, eu vou fazer jornalista de carne moída. Presentes roubados de volta aos seus donos legítimos. Feliz Natal, Nothfag e Splinter. Não, 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 não.